O governo federal definiu a nova data para o Enem dos concursos. O exame foi adiado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Agora a gente conversa com o advogado, professor especialista em concursos públicos, professor Carlos André. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TJ Goiás. Obrigado pela deferência. Uma honra estar aqui com vocês para discutir sobre esse assunto tão importante para todos os brasileiros, Renato. Pois é, era um exame muito esperado por muitos concurseiros e agora não vai acontecer como previsto, né? Teve a data adiada. Exatamente. Ele estava previsto para o dia 5 de maio, o último, em razão do que ocorreu, lamentavelmente, ocorreu no Rio Grande do Sul, foi prontamente adiado e, por óbvio, isso gera uma nova perspectiva em relação à questão dos estudos para aqueles que já estavam se preparando, né? Porque nós temos o concurso para o dia 18 de agosto. Então há um tempo, como se fosse mais ou menos uma prova. Imagine que uma prova, uma Olimpíada, fosse adiada e alguém que fosse o atleta estivesse se preparando para essa prova. Ele estava ali naquele momento de preparação, para aquela prova ele vai ter que reorganizar toda a preparação. Assim será também nos concursos. Pois é, e essa medida foi tomada por qual motivo? O senhor tem informações, assim, do porquê? O governo já estava prevendo alguma situação futura? Sim. Um dos aspectos mais importantes no concurso público, Renato, é a lógica da isonomia. Isonomia em direitos está ligada a uma ideia de que todos são, de fato, iguais do ponto de vista dos concursos públicos, da lógica que envolve também o acesso à justiça, enfim. Então, imagine, as pessoas estão lá no Rio Grande do Sul, passando por aquela situação, no pico da situação, concorrerem num concurso público com outras pessoas, no caso Goiás, por exemplo, que Distrito Federal, já que é um concurso nacional, o maior concurso nacional da história, em termos de república, aí essas pessoas não teriam isonomia. Elas estariam, obviamente, prejudicadas. Então, o governo fez muito bem ao fazer o adiamento do concurso público e acredito que agora, mesmo, acho interessante essa observação, ainda não há essa isonomia, mas agora acho que é possível ter o mínimo de condição para que quem esteja no Rio Grande do Sul faça o concurso público. Até porque a gente tem outra situação, né? Se o concurso, por exemplo, fosse realizado na data prevista, uma chuva de processos no judiciário poderia acontecer, né? Sem dúvida, não tem a menor dúvida quanto a isso e seria muito justo que houvesse essa ação, por exemplo, no judiciário para que, de fato, não acontecesse o concurso público. De fato, foi muito bem o governo e eu acredito que nenhum concurseiro, nenhum mesmo, tenha ficado contrariado com isso porque seria até, na nossa concepção, desumano. Pois é, e em relação às provas, né? O que todo mundo está em dúvida, assim, o que vai acontecer? Serão as mesmas provas ou eles vão ter que reelaborar outras provas para serem aplicadas lá na frente? A elaboração de um concurso público, Renato, é algo bastante complexo e feito com muita antecedência. Em regra, são elaboradas duas a três provas, caso haja algum problema no concurso público. Mas, nesse caso, especificamente, como as provas não ocorreram, não há necessidade, tecnicamente, de fazer uma outra prova, uma elaboração de qualquer outro tipo de prova em razão de ninguém ter visto essas provas. Então, acredito que sejam as mesmas provas que iriam ser disponibilizadas aos alunos no dia 5 de maio. A gente tem acompanhado, principalmente, as mudanças climáticas e a perspectiva, até mesmo, da formação de um novo ciclone, essa semana, lá no Rio Grande do Sul. E isso, claro, pode prejudicar ainda mais, porque se a chuva não cessa, a água não abaixa, o povo não resolve o problema. A gente corre o risco de ter um novo adiamento por conta desse atraso que está acontecendo lá em decorrência das chuvas? É interessantíssima essa sua observação. Quando se pensa nessa lógica climática, nós temos hoje algumas, entre aspas, surpresas que tem acometido o Brasil, o que não era comum há alguns anos. Acredito que em agosto, especificamente em agosto, principalmente em relação à chuva, não é lógica, a chuva em agosto, isso não deve acontecer. Mas você levanta algo interessante em relação a isso. Será que essas pessoas que estão no Rio Grande do Sul hoje estão se preparando como deveriam? Então, por esse motivo, assim como acontece, por exemplo, com os clubes de futebol, nós acreditamos que não haja isonomia ainda na preparação dos concursos públicos. Acredito que esse concurso, sim, deva ocorrer no dia 18, a não ser que, e tomara isso não aconteça, uma catástrofe ali mais próxima em agosto aconteça no estado do Rio Grande do Sul. Chama a atenção a quantidade de inscritos? Porque foram mais de 2 milhões e meio de pessoas que se candidataram, até porque são várias vagas para diversos órgãos que se uniram para oferecer essas vagas. Tenho dúvida. E eu acho que essa é a tendência. A tendência, agora, nos concursos públicos, é exatamente o que aconteceu no próprio Exame Nacional do Ensino Médio. Quando as universidades faziam provas até a década de 90, início dos anos 2000, as universidades faziam provas específicas, a UFG fazia a prova dela, a Universidade Federal de São Paulo também fazia. Houve essa unificação, isso facilitou, gera uma uniformização no país e, inclusive, para os dados de educação no país isso é melhor. Os concursos públicos, a grande tendência na União é essa, por isso chama a atenção a quantidade de pessoas. Há um equívoco na nossa concepção, num concurso tão poderoso quanto esse, deveria haver língua portuguesa e eles não colocaram língua portuguesa no concurso, o que me chama muita atenção negativamente. Mas o concurso, a ideia do concurso unificado, ele é muito interessante, Renato. Tá certo. Agora, explica para a gente, bem rapidinho, para a gente finalizar, só uma dica para quem está nos assistindo de como se preparar, então, aproveitando esse adiamento. Para quem já estava se sentindo absolutamente preparado para o concurso, qual que é a lógica? Revisar. E revisar como? Estudando nas provas anteriores da CESGran Hill. E aquele que não estava preparado, o que é que tem que fazer? Houve mais tempo para que você possa estudar, por meio das provas, com mais eficiência. Tá certo. Nós conversamos aqui, então, com o professor Carlos André. Obrigado pelas orientações. A honra é sempre minha.